Boa tarde pessoal, esse aqui é o mochinha de Bob White americana, tá sozinho, tá agitado, comprei ele faz poucos dias, ele tá querendo fugir, ele tá meio assustado, ele vai se acostumar arrumar uma fêmea pra ele, aqui é o machinho de Codornos gigantes, esse eu comprei pra acasalar com as minhas outras fêmeas, pra não dar consanguinidade, pra não fazer casal com pai e filho, mãe e filho, pra mudar o sangue, aqui um casalzinho de Golda em Manchuria, já tô com alguns filhotinhos dela que consegui botar na chocadeira, não tem muito, só tem uma fêmea né, aí não dá muito ovo, aí eu botei pouco ovo pra não deixar o ovo ficar velho, pra nascer melhor, beleza? casa, aqui estão minhas outras, aqui estão minhas outras Codornos gigantes, acho que três fêmeas, três fêmeas, três fêmeas, aqui tem mais nove japonesas, só as fêmeas sozinhas né, aqui eu não botei machinho junto, porque eu não quero pra produção né, só pra ter o ovo né, daí aqui sim, aqui eu tenho a japonesa também, daí tem uma fêmea branca, três macho branco, e algumas fêmeas escuras, tá bom pessoal? eu sei as minhas Codorninhas, quem gostou do vídeo aí, dá um joinha, compartilha, e até o próximo vídeo, falou? até o próximo vídeo, e fica com Deus! até o próximo vídeo, e fica com Deus! até o próximo vídeo, e fica com Deus!